Damares Alves fala de relações sexuais com crianças diante de um público infantil e procuradores da justiça querem detalhes sobre acusações feitas por ela nessa igreja, aparentemente sem provas. E caso você seja novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal da TV Jornal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. O Ministério Público Federal do Pará cobrou informações ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos sobre os supostos crimes sexuais cometidos contra crianças no Marajó, A denúncia, feita sem apresentar provas, foi dita pela ex-titular da pasta e senadora eleita, Damares Alves. A denúncia de supostos crimes sexuais foi feita durante um culto na Assembleia de Deus, em Goiânia, neste último domingo, dia 9 de outubro de 2022. Segundo Damares Alves, crianças do Marajó são traficadas para o exterior e são submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam o abuso sexual. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do... No vídeo, Damares também comenta que ao tomar conhecimento de tais crimes, Bolsonaro disse para ela que iriam atrás dos criminosos. E com isso, o inferno se levantou contra o atual presidente e que a guerra que ele enfrenta atualmente não é uma guerra política, e sim uma guerra espiritual. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Também afirma que continuou abrindo as gavetas do Ministério à procura de mais crimes que aparentemente estavam sendo ignorados nos últimos anos. Agora o Ministério Público Federal quer que a secretária executiva do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos apresente informações e provas sobre os supostos casos descobertos por Damares Alves. O Ministério Público também quer saber quais providências foram tomadas e se houve a denúncia tanto para o Ministério Público quanto para a polícia. Lembrando que vocês podem se inscrever no canal da TV Jornal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas estreias e ficarem sempre informados. Oi gente, então, está gostando de se informar por aqui também, você que acompanha a gente na TV Jornal? Agora tem muita informação também aqui no nosso canal. E aí para você não perder nenhuma notícia, se inscreve logo aqui no nosso canal. Eu faço bem rapidinho, é só você clicar aqui, você já vai se inscrever no canal da TV Jornal. E aí